Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Bairro e Chando Caderno de Bolsa e hoje eu estou aqui para fazer uma crítica de filme. Já fazia bastante tempo que eu não fazia uma aqui no canal, mas aí recentemente eu fui assistir um filme que eu estava bastante ansiosa, que é o Thor Ragnarok, que é o terceiro Thor, né, e é um filme da Marvel. E como vocês já devem saber, eu sou bastante fã desse universo, então obviamente eu tive que conferir. Então esse é um filme que foi lançado nesse ano, 2017. Nesse momento, né, que vocês estão assistindo esse vídeo, esse filme provavelmente ainda está nos cinemas de todo o país, tá? Eles normalmente ficam um mês, mais ou menos, então acho que é garantido afirmar que ainda está nos cinemas. E esse é um filme que tem duas horas e onze minutos de duração e foi dirigido pelo diretor Taika Waititi. Não sei se é assim que se fala. No elenco temos alguns atores como Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Cate Blanchet. Esse é um filme de ação, fantasia, aventura, comédia e tudo mais. E agora eu vou ler rapidinho a cenopse pra vocês. Thor está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição do seu mundo que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela. Então, gente, resumidamente é isso, né? Ragnarok significa a destruição de Asgard, né? Asgard é o mundo, né? A terra de Thor e tal. E a história vai ser baseada nisso, né? Tem essa vilã que está chegando pra destruir Asgard, que é a Hela. E Thor, como sempre, tem que dar um jeito de salvar ali, né? Enfim, tem que resolver a situação. Bom, antes de dar a minha opinião final, eu vou fazer a análise com vocês de acordo com as categorias. A primeira categoria é roteiro. O roteiro, eu achei que ele estava bem legal, assim. Eu gostei de muita coisa. Na minha opinião, inclusive, dos três Thor, esse foi o melhor. Então, eu acho, assim, que o roteiro estava bastante interessante. Estava, assim... Sabe, tinha alguns momentos de bastante ação que estavam super interessantes. Tinha bastante comédia, assim, também, bastante humor. Eu notei que eles colocaram bem mais do que o normal. Inclusive, esse é um pequeno detalhe que vai tirar um pouquinho de nota ali do roteiro. Porque, assim, eu acho muito legal que a Marvel abuse um pouco mais. Use mais essa questão de comédia, sabe? Não é aquela coisa, assim, ah, somos vilões super sérios e tal. Sabe, eles colocam um pouco de humor, descontraem. Eu acho isso bem bacana. Porém, eu achei que em alguns momentos durante o filme estava um pouco demais, assim. Tinha alguns momentos em que eu achei que não precisava ter tanta piadinha, sabe? Esse vai ser um motivo que vai tirar um pouquinho de nota do roteiro, na minha opinião. Mas, de resto, eu achei tudo bem legal, bem interessante. Então, a nota final do roteiro vai ser 4,5. A segunda categoria é de direção. E, assim, eu gostei bastante da direção desse filme. Gostei do jeito como foi explorado e tal. Eu achei que o começo estava um pouco corrido demais. E isso pode ser um pouco de culpa do roteiro, mas eu acho que também foi um pouco da direção que apressou muito, assim. Então, eu achei que no começo estava meio... Sabe, tipo, eles estavam em um lugar, daí eles estavam em outro, daí pá, 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 sabe? Até que, de repente, acalmou e começou a se concentrar mais e se concentrar mais na história, sabe? Mas eu achei que até um determinado momento estava meio disperso, no sentido de que muita coisa estava acontecendo. Eu não achei isso ruim, mas eu acho que podia ter sido um pouco... Um pouco mais devagar, sabe? Assim, uns 10 minutinhos aí só pra conseguir se situar melhor, entende? Então, por conta disso, eu vou dar nota 4 pra direção. A próxima categoria é de atuação. E eu não posso reclamar da atuação nesse filme. Então, assim, eu acho que o Chris, ele sempre faz uma interpretação muito boa do Thor. Ele tem... eu não sei, ele tem aquele jeitinho, assim, ele combina, sabe? O Tom Hiddleston, como o Loki, também não tem o que dizer, assim, ele... Eu ainda estava comentando isso com o meu namorado quando a gente saiu do filme, que eu acho incrível isso. O quanto eu consigo gostar do Loki, apesar de odiar ele. Sabe? Porque eu sempre fico meio, tipo, Thor, assim. Eu sempre penso... Ah, coitadinho, agora ele parece mais legal. Aí ele vai lá e faz uma coisa terrível e eu fico... Ai, que raiva desse cara. Aí, de repente, ele começa a falar umas coisas e eu penso... Ah, mas na verdade, coitadinho. E aí, lá vai ele e estraga tudo de novo. Aí eu choro horrores porque ele morreu. Aí, de repente, ele está vivo de novo. Então, assim... É um mix de sentimentos aí que não tem explicação, mas eu gosto bastante do Loki, Loki, enfim. Apesar de que ele é um vilão, de certa forma, né? E achei bastante interessante a escolha da Cate Blanchet pra ser a vilã desse filme. Eu achei, assim, que ela realmente conseguiu passar uma... Assim, uma sensação de pessoa fria e pessoa meio calculista e... Sabe? Eu não sei. Assim, dava um pouco de medo, assim, quando ela aparecia, assim. E aí, eu ficava meio tensa. Então, acho que ela representou bem o papel dela também. Também achei legal que teve bastante participação do Hulk nesse filme. Tanto do Hulk Verdão, né? Quanto do Bruce Banner. E achei bem legal, assim, também. Eu adoro o Hulk, então... Enfim, eu acho que todos os atores estavam bem... Bem legais, assim, a atuação. Então, com certeza, a nota vai ser 5. Porque não tem como ser outra coisa. Próxima categoria é de cenário e fotografia. E, novamente, eu não tenho nenhuma reclamação. Achei que os cenários ficaram bem legais. A Marvel sempre é muito boa nisso, né? Eles usam os efeitos especiais de uma forma muito bacana. Conseguem sempre criar coisas super verídicas, super bonitas e... Não tem o que falar, né? Eu só vou dar logo a nota 5, porque vocês já sabem que é isso que eu vou dizer. A quinta categoria é de trilha sonora. E eu acho que essa é a primeira vez que eu não dou nota cheia pra uma trilha sonora da Marvel. Eu não tenho certeza se eu já fiz isso antes. Talvez eu até tenha feito, mas eu não tô lembrada. Mas, assim, eu gostei bastante da trilha sonora. Ela é bem interessante, porque, assim, tem... Ela é bem eclética, sabe? Eu gostei bastante de algumas escolhas, tipo a música do Led Zeppelin, que é mais ou menos a tema do filme. Assim, tem muita coisa que eu achei interessante, sabe? As músicas estavam bem bacanas. Porém, tem um pequeno porém, justamente em relação à música do Led Zeppelin. Eu não sei, mas, assim, quando eu ouvi, assim, a primeira cena do filme já traz essa música. E quando começou a tocar a música, eu não sei porque eu pensei em Mulher Maravilha. Não é a mesma música do filme da Mulher Maravilha, mas eu acho que a música da Mulher Maravilha é meio que inspirada nessa música do Led Zeppelin. Porque tem umas partes, assim, que a música é bem parecidinha naquela parte do... Sabe? Então... Assim, eu achei isso... Eu não sei se a Marvel fez de propósito, ou se quiseram escolher essa música e por acaso ela foi parecida com a da Mulher Maravilha. Mas eu achei, assim, que não ficou legal no sentido de que eu estava assistindo um filme da Marvel, o Thor, e isso me remeteu a um filme da DC que é Mulher Maravilha, sabe? Eu achei que eles deviam ter mais cuidado nesse sentido, assim, sabe? E eu não fui a única. Eu vi mais pessoas na internet comentando também que acharam bastante semelhante, assim, algumas coisas e que na hora pensaram, assim, Mulher Maravilha, né? E eu acho que isso não é bom pro filme no sentido de que está relacionando com um competidor deles, né? Então, não sei. Essa coisa não me agradou muito, mas de resto as músicas estavam bem boas, assim. Mas por conta disso eu vou dar nota 4 pra essa categoria. Em seguida, vamos analisar os efeitos especiais. E, bom, eu acho que vocês já estão carecas de saber, toda vez que eu falo em filmes da Marvel e em efeitos especiais, eu não tenho nada de novo, de fato, a acrescentar, porque é sempre a mesma coisa no sentido de que está sempre excelente, não tem o que reclamar, eles sabem o que fazem, os efeitos especiais são ótimos, tudo é bastante crível e tudo mais, então a minha nota vai ser 5, sem mais delongas. E por último, mas não menos importante, é a categoria de figurino e maquiagem, que também, assim, não tem como dizer que estava ruim. Achei, assim, que a maquiagem, por exemplo, da Ela estava super, assim, vilã, super bonita, né? As maquiagens de guerra, assim, também, né? De ferimentos e tudo mais, assim, eu acho que não tem muito o que reclamar, assim, estava tudo super, super bom. Um figurino também, né? Os figurinos desses filmes são sempre legais, porque são roupas diferentes do que a gente está acostumada, então a nota também vai ser 5 para essa categoria. E aí, analisando, então, né? Fazendo a soma e dividindo aí, ficamos com o resultado de 4.6 para esse filme, o que eu acho que é muito bom, assim, é super justo. E é isso, gente! Eu realmente recomendo para vocês assistirem, é um filme bem legal. Se você gosta, já, dos outros filmes da Marvel, gosta de super-heróis, gosta do Thor, eu recomendo, eu acho que é um filme que vale muito a pena. Como eu disse no começo do vídeo, eu acho que esse é o melhor Thor que foi feito até agora. Então, acho que vale a pena, assim, conferir, né? Vocês verem com os próprios olhos de vocês. Se vocês já assistiram, não deixem de comentar aqui embaixo, dizendo o que vocês acharam. E se vocês ainda não assistiram, comentem quais são as expectativas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like nele. Um beijo! Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto